Fala galera, tudo bem? Aqui é o Tiano Tô hoje aqui na minha cabana de barro Pra terminar a última parte Que falta colocar barro aqui na frente Da entrada da minha porta Fazer uma partezinha aqui igual a essa aqui Aqui, e aqui vocês podem ver Eu já terminei Vi um pulinho durante a semana aí Fiz acabamento na janela Vou mostrar aqui pra vocês aqui dentro também Dá uma olhada ali como que tá Parei de nova Dá pra ver aqui no fundo já secou E aqui de cima tá terminando Ó a janelinha, dá pra olhar o mato lá de fora pessoal Na parte de trás E na parte da frente Então é isso aí galera Vou terminar a parte da frente aí E depois eu vou começar a construir as camas Construir, eu acho que eu tenho Tem umas madeiras aí escondidas Que veio Boiando sobre as águas E eu vou usar ela pra fazer a cama Eu não sei se eu vou fazer as duas com aquela madeira que eu tenho Ou fazer uma de madeira e a outra de bambu Isso eu vou decidir ainda Então vamos começar Galera Vou começar a usar essas tábuas aqui Pra fazer a cama Pode tá vendo Tem um bom comprimento Deve ser umas tábuas de 10 Um pouquinho mais talvez Acho que é de eucalita Então pra cortar ela com o facão Ou vou usar a minha serinha dobrada Pra começar a acerar elas Vou ter que entrar dentro da cabana aí Tirar a medida dessa parede Vou fazer a primeira aqui no canto E depois a do outro de cá Então Começar a acerar elas aí Ia começar a acerar ali As madeiras Pessoal Quebrou a minha serra aqui Do outro lado já tava quebrado né Imagina tentar acerar essas tábuas aqui Claro que é a da Bob Então pessoal Essa serinha aqui tá louca Eu tinha uns bons anos ela Quanto bambu que ela acerou já Então hoje ela se foi pessoal Olha ela entorta aqui Se eu tentar fazer outro cabo Outro dia eu vou tentar O que merece agora é Usar o facão Consegui cortar dois já Usando o facão pra testar É isso né pessoal Feramento aqui quebrou Minha única serra dobrada Que eu tinha Vai vai Tchau. 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 Uh. Deu certo. Ai. Bom. Cama aqui colocada. Já uma. Agora falta outra ali perto onde tá a câmera. Então vou dar uma ajeitada aqui nessas bases aqui. Esse aqui é o suporte. Ele é o antigo da primeira cabana. Então ele tá bom ainda. Eu só preciso melhorar aqui Dar uma amarada no cipós E eu vou amarar aqui Junto com essa primeira tábua Junto aqui também com a primeira Pra não ter chance dela se abrir né E a cama descer Então deu uma amarada aqui De outra amarada aqui pessoal E aqui embaixo deu uma molhada aqui Pra já manter o barro fixo Aqui a única partezinha que tava mais solta O resto aqui tá firme a cama Show de bola pra dormir pessoal Pra passar as noites Tô começando a cortar o que vai ser a segunda cama Resolvi fazer de tábua Então meus amigos Tem tábua aqui sobrando Vou usar elas então Vou fazer a segunda cama de tábua Igual aquela outra aí que ficou show de bola A segunda cama de tábua A segunda cama de tábua Se inscreva. 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 aqui pessoal eu fiz dois furos aqui então aqui eu posso passar qualquer cordinha feita de fibra ou sintética ou metal então acho que vou usar um arame pessoal para amar aqui e ela vai ficar presa aqui para o lado de dentro então isso aqui é uma maneira de prender a porta mais fácil que eu pude fazer agora mas vou testar ela deixa eu abrir a porta aqui para vocês verem pessoal olha ali ela raspa aqui ela tranca aqui no meio embaixo por causa dessa parte lateral do galho e tá show o arame lá pessoal funcionou então vocês podem ver eu vou cortar essa parte que sobrou então a amaração da porta então ela vem encaixa e fecha então para travar ela só encaixar aqui e dar uma empuradinha para dentro pessoal e tá pronta a porta então galera para completar aí minha cabana agora tá pronta só mais uma chapinha aqui de fogão além de fogão campeão para completar agora para preparar comida aí tá show de bola só levei de casa talvez tava sobrando vou ocupar ela sobrou dois três dedos aqui na frente tenho que tampar aqui atrás e erguei aqui na frente depois demais pareta show de bola só que eu vou passar por aqui ó e aí 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 Vamos lá. 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 Galera, só mais uma coisa. A cabana de barro 2.0 está pronta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, vamos lá. 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 Vamos lá.